Foi de biquíni, foi de biquíni isso mesmo, Luana foi fazer o trato com o Albert de biquíni, ela falou que isso era um protesto, mas também o Albert, né, gente, tanta coisa, eu acho o Albert tão bobão, o que que Albert tinha que falar que Luana incomodava ele, que achava isso uma falta de respeito, que não tem como não olhar quando ela passa com o fio dental? Desnecessário, né, o Albert é muito moralista, não tem como, gente, não tem como, ah, mas aquilo não é lugar pra andar de biquíni, cara, que seja, que não seja, mas aí alguém, dentro de um reality, eu tô falando questão de inteligência, levantar uma pauta dessa, tá de sacanagem, essa é uma singela homenagem a todas as mulheres que são desrespeitadas porque usam suas roupas, porque usam seu biquíni pequeno, porque usa maquiagem forte, vou sim com meu biquíni fazer o trato dos animais, hashtag mulheres usem fio dental, é um biquíni de bronze muito lindo, quer saber o que que tá acontecendo? Isso tá dando mais ibope pros biquínis dela, eu nem sabia que ela tinha uma marca de biquíni, eu fiquei sabendo depois que o Albert começou com isso, então assim, pra ela isso é ótimo, Albert que se uniu a flor, né, e aí eles tavam fazendo ali quem eles iam salvar, que já não é grupal mesmo, então eu tô achando que Albert não vai colocar o Gui pra ser votado, mesmo porque o Gui fez a prova com ele, assim como o Babi, eles também querem votar na Babi, quer que a Babi saia, mas Babi fez a prova, então eu acredito que ele, como é tudo moralista, como é tudo correto, o Gui e a Babi não entrarão pra essa roça. Ali ele vai colocar a flora, o Sidney e o outro, eu não sei quem é, que esse aí é o poder da chama, né, e a gente não sabe qual é o poder branco. Ele ontem tava lá com a flor e aí eles falaram quem eles iam salvar, não resta um, pra poder, a intenção dele é que a pessoa vete a Gisele, então quem vai pro quarto banquinho tem que vetar a Gisele da prova do fazendeiro, e a Gisele vai sair, entendeu, a Gisele vai sair porque o Sacha definiu que a Gisele é a primeira a sair, então vai sair, foi o que ele escancarou ontem na roça, falou com o Sidney, eu quero que você se lasque, lá fora eu te desejo o melhor pra sua saúde, mas aqui dentro eu quero que você se lasque, coloquei você na vaca sim pra você não ficar bem, porque eu não quero ver você voltando enquanto fazendeiro, mas não se preocupe porque você não vai sair agora, a minha prioridade não é você sair agora, tem outras prioridades, que é o que? Gisele, aí ele vem em segundo lugar, mas ele deixou claro que ele tá numerando aí quem vai sair, então ele já sabe, o Sacha já sabe que ele é o campeão. Agora, entre Gisele e Flora, vocês deixarem a Flora e tirar a Gisele, porque o Sacha aqui é sacanagem, porque a Gisele, gente, quer queira, quer não, ah, é jogo baixo, é, não sei, é, mas pelo menos alguém fala, cara, que marasmo, que coisa chata, os vídeos já estão flopando, ninguém quer saber mais de fazenda, e vocês acham que isso é bom pro Sacha? Não é bom, se todos os impasses do Sacha forem saindo, ele vai se apagando, menos seguidor ele ganha, menos ele aparece, aí vai ser um campeão que aqui fora não vai ganhar dinheiro, ele tem quanto mais pessoas pra ir pra cima dele, pra fazer, pra isso, pra aquilo, melhor pra ele. Se vocês gostam do Sacha, deixem pessoas que dão um impasse, que atormentam a vida dele, porque aí ele vai crescer mais, vai ganhar mais seguidor, aqui fora vai ganhar dinheiro, vocês estão querendo, vocês estão querendo apagar o Sacha, se vocês tirarem todo mundo que tem impasse com o Sacha, vocês vão apagar o Sacha, e aí ele vai ganhar? Vai ganhar, mas quando chegar aqui fora não ganha dinheiro, igual tantos outros que a gente conhece.